Mami! Sim, Luluca! Quando você pede alguma coisa pela internet e tal, você fica ansiosamente esperando chegar? Eu fico contando os dias, entrando todo dia pra ver se é a atualização da entrega. Exatamente! Eu entro lá no app, no site e fico... Ah, já tá em trânsito, já tá no aeroporto, já saiu do destino, não sei o que, não sei o que, já vai chegar. Eu fico assim, gente, desesperada, olhando pra ver quando vai chegar. E quando fala que chegou, mas não chegou ainda. É péssimo, Luluca! É muito triste! E hoje a gente vai fazer isso com amnistia. Cuidado! Cuidado da Profic! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a Profic esperar só mais um pouquinho a encomenda dela chegar. Ai, meu Deus! Cuidado! Ai, que dó! Então, vamos lá, galera! Play! Meu Deus, o que ela tá fazendo? Rai, ela tá com ela! O que você quer dizer? Dois dias! Dois dias! Chegou, chegou, chegou! Gente, ela falou, tá atrasada essa minha encomenda. Eu já tô esperando mais dois dias! Coitada, vai esperar um pouquinho mais! Find, find... Vai, Luluca, que ela tá descendo! Onde que eu tenho que achar isso, meu Deus? Onde que eu tenho que achar isso, meu Deus? O que é isso? Vai, to be heavy! O que é be heavy? Chegou, Zé, pera! Gente, não, 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 pera, pera! Ali, tá ali, tá ali, tá ali! Ai, já tá aí! Comenta! Ai, pegou a armadilha de urso! Use something to catch a... É pra cortar! Tá, 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 tá! O que você vai usar pra cortar, Luluca? Tesoura? Calma, calma, calma! Tesoura, tesoura! Calma, calma! Gente, ela tá vindo, não? Calma, Luluca, só desceu as escadas! Não, mas ela vai ver o pacote! Ai, não pode! Ela não pode chegar! Ai, não, Luluca! Que outra coisa? Não, ela foi pra cozinha! Gente, mas eu tô fazendo tudo errado! Ela foi pra cozinha, Luluca! Tá! Ela não viu a encomenda! Que bom, gente! Que bom, né? Tem que pegar uma tesoura, né? Pra provar a cozinha! Cortar o pacotinho! E onde tem tesoura, Luluca? Tem alicate, serve? Será? Acho que não serve, mas tudo bem! Vamos lá, vamos tentar, vamos tentar! Vou tacar a chave! Ai, tá com a chave embora! Eu não preciso dela! Será que... Aqui, aqui, aqui! Meu Deus, Luluca! Uma burrinha! Uma burrinha! Tá zero, tá zero! Tá zero, tá zero! Mas eu tô calma, que eu tô com dificuldades! Vai, Luluca, respira! Respira, deixa eu ver a amestite! A amestite saiu! Ai, meu Deus! Luluca! Vai, aproveita que ela tá fora! Ela vai procurar encomenda lá no portão, Luluca! Só desce! Tá! Só desce! Não vai pular! Não? Não, Luluca! Você cai lá embaixo! Não morre! Morre, Tchê! Eu também, gente! Porque eu fico muito ansiosa pra essas coisas e ela também deve estar! Vai, usou, cortou! Cortou! E agora? Ai! Cortou, cortou, não cortou? Cortou, 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 cortou! Mas e aí, Luluca? Agora eu fujo, né? Find, beehive! Beehive! Tá, mami? Hã? Find, beehive! Sabe o que é isso? O que é beehive? Colmeia! Beehive! Beehive! Find, beehive! Luluca, onde tinha colmeia? Não era aí nessa árvore perto da sauna? Find, beehive! Anglia, Luluca! Deixa eu ver se tem uma colmeia aí! Será que tem que pegar a escada? É, tá certo! Tem que pegar a escada e colocar na... Na árvore! Você vai colocar a colmeia lá dentro? Cadê a escada, criatura? Luluca, cadê a escada? Ela sumiu! Meu Deus! Será que ela voltou pro lugar dela? Gente, onde ela tá, meu Deus do céu? Gente, o que eu tô fazendo? Eu não tô entendendo, Luluca! Gente, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida! Então, alguém me salva! Vamos lá! Find, beehive! Be careful from their sting! 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 O que será sting? Sting! Gente, o nosso inglês é bem sting! É bem sting! É bem ruim, quero dizer! É pra você tomar cuidado com a picada da abelha, né, Luluca? Ah! Oh, yeah! Ok, gente! Vamos, então, pegar aqui uma gasolina! Não! Coitada das abelhas! Você tem que só pegar a colmeia, Luluca! Ah! Tem que só pegar? É só pegar a colmeia e jogar dentro da caixa! Ela tá bem na piscina! Ela tá aí, Luluca! Ela tá aí! Não, eu pulei em vez de abaixar a mina! Entra, prof! Mas não vê a sua caixa, por favor! Não vê, prof! Mas, Luluca! Oi! Cadê a escada que você tava carregando? Tô, Luluca! Eu tô preocupada! Preocupada! Você tem que pegar a escada que tem na frente da casa dela! Porque ela tem um monte de escada! Ainda bem, gente! Cadê a escada? Cadê a escada? Achei! Eu dei uma volta inteira! Eu não acredito! Tem que ter um caminho por aí, por trás? Aqui, ó! Sai lá na piscina? Sai! Maravilha! A escada não passa, né? Maravigold! Maravigold, Luluca! Maravigold! Onde vai sair? Professora, fica calma! Não, não vai pra sala! Não, gente! Ela não tá, ela não tá! Ela tá na sala de TV! Tá bom! Assiste aí! Fica um tempão aí, prof! Assiste o canal da Luluca, prof! Isso, prof! Veja aí todos os vídeos dela! Como foi aí a escada, Luluca? Meu Deus! Aí! Aê, Luluca! Agora só está... Pega! Ai, que medo! Pegou? Tem que pegar a luva, mami! Certeza! Ai! Com certeza, Luluca! Porque se não, na hora que você colocar a mão, você vai ser picada! Volta por lá, porque a luva ficava lá na Luluca! Fica! Lembra! Fica no escritório dela, lá? Eu achei que a luva ficasse lá no... Eu acho que fica naquele escritóriozinho dela! Eu acho que fica aí, a luva, Lu! Eu acho que fica lá naquele escritório dela, hein! Eu acho que eu tô enganada, né? Sim! Então vai pro escritório! Ai, já! Eu achei que ela vai ver a minha escada! Deixa ela ver a escada, que é só na... Faz de conta que alguém veio podar a árvore! Entendi! Tá bom, tá bom! Gente, eu não tenho uma dica! Mas eu acho que eu já sei o que eu devo fazer! Eu acho... Meu Deus, gente! Quase eu... Vocês viram isso? A gente já quase entrou pra pegar na minha! Então, o que eu acho que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que entrar na casa dela, subir lá naquele escritório dela, onde ela tem luva, gente! Sim, ela tem uma luva na casa dela! Eu lembro, Luca, que ele parece um pãozinho estranho! Exatamente! E aí a gente vai pegar essa luvinha pra poder pegar a colmeia da abelha! Até porque ele fala ali, gente, cuidado com a picada da abelha! Então, com certeza tem algo, gente! Então vamos lá! A gente não vai deixar a Troia experimentar a roupa da Shein ainda, né? Não! Ela não vai usar a roupa da Shein dela ainda, não, gente! A gente vai colocar uma colmeia dentro das roupas da Shein dela, mami! Ai, coitada, Luca! Coitada, Luca! Coitada, Luca! Tá, calma! Ok, eu sinto que eu estou perto! Eu sinto... Ó, a prof está fazendo palma, gente! A prof está fazendo palma pro programa! Ok! Mami, essa criança fica de férias por um tempo assim, longo, né? É! Acho que ela está fazendo a online, hein, Luca! Será? Porque a prof fica em casa! E a Cítia também está fazendo a online! Gente, meu Deus! A prof está vindo aqui, hein, mami! Cuidado, Luluca! Será que ela está vindo fazer uma ginástiquinha? Assim! Ela me viu, mami! Pode, Luluca! Não deixa ela se pegar, não! Ih, ela está fazendo... A ginástica dela fez efeito! Está fazendo efeito! Está fazendo muito efeito! Está fazendo muito efeito! Ela falou assim... Eu vou ter certeza que você nunca mais vai voltar na minha casa! Ai, pegou? Não, não me pegou, gente! Meu Deus do céu! Estou tensa! Estou tensa! Estou muito tensa, mami! Gente, descobrimos que a luva nós temos que comprar com o dinheiro do jogo que nós vamos conseguindo ao jogar! Então eu tenho mil e setenta dinheirinhos do jogo e a luva custa só setenta e cinco! Então, gente, eu vou comprar e vamos usar a luvinha! Já estamos! Já estamos! Uau! Agiridosas! E aí, gente, assim, nós temos agora que correr para chegar lá na Beehive, né, mami? Na Beehive! Na Beehive! Na Beehive! High Five! Então... É a Beehive! É a colmeia! É a colmeia! Ah não, galera! De novo! Eu ia falar, antes que você chegue nela, você tem que correr mesmo que a sua energia vai acabar de novo! Né, gente? Essa energia, viu? Vou te contar! Ó, gente, mas por que que eu tô com esse negócio na mão? Ok, joguei no chão! Joguei no chão! Peguei! Put Beehive in hair pastel! Passel! Ih, agora sim! Você abriu o negócio! Tinha aberto! Agora eu vou colocar a Beehive! Né, gente, eu começo! Dentro da caixa? Não! Essa menina não é muito ruim! Essa menina é muito lezinha! Ela tá cansada, né, Luluca? Já ficou andando a casa inteira da feature! Tá ok, ok, ok! Vai, Luluca, corre que a Marcel tá aí! A encomenda! Ai, estrega! Ai, estrega! Ai, estrega! Ai, estrega! Ai, estrega! Trabou tudo! Vai, Luluca! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ela vai lá! Luluca, ela tá indo lá! Meio que tem a Marcel, Luluca! Ai, agora! Não creio! Já sei, gente, o que eu tinha que ter feito! Eu tenho que comprar a fita também, mami! Sim! Luva, fita... Gente, eu... Mami, o que você achou de eu comprar direto? Não, eu acho que eu tenho que fazer a luva, a fita... Comprar a luva e a fita! Porque tem que fingir que a caixa tá fechada! Fechada! Então, exatamente, vou fazer isso, gente! Vou comprar a luva e a fita! Ok, Luluca! Bom, gente! Então, vamos lá! Precisamos comprar aqui! As luvas! Comprei! E a fita! Comprei! Aí, é isso, gente! Então, agora nós... Não tem a luva, Luluca! Ah, já tá na mão! Já tá na mão! Já tá na mão! E, mami, a tesoura a gente não precisa comprar porque a gente sabe onde tá, né? Exato! Então... Ah, e é claro! Temos que pegar a escada! Né? Será que não tá lá agora aquela outra escada? Não, não tá! Não tá! Ela dificultou a nossa vida! Dificulizou! E a tesoura... Quer dizer, não sei... Ah, não sei se é que ela tá lá, mami! Mas então, vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos aproveitar que ela tá fora e vamos começar organizando! Vamos primeiro cortar a caixa! Eu acho que não! Eu já pegaria a colmeia e quando você chegar lá você já corta a caixa, já saca a colmeia, já coloca a sua fita! Nossa, tá bom! Então tá bom! Olha lá a escada tava! Ih, Luluca! Tudo bem, tudo bem! Você fez uma ginastiquinha, né? Dinastiquinha! Uma Luluquinha! Foi ginastiquinha! Bora, Luluca! Meu Deus! Pega a colmeia com as luvas! Ela tá do lado de fora da casa subindo os degraus! Gente, mas... O que que aconteceu? Você perdeu de novo a escada! Gente, eu tô com dificuldade de pegar essa colmeia! Calma, calma, acalme-se, acalma! Nossa, a primeira vez você conseguiu tão fácil, né? Gente, eu sei! Agora, agora! Aqui, aqui! Peguei! Uhul! Ok, ok! Agora, vamos já deixar na tinta! Professora, sobe! Por favor! Ela vai subir! Ela vai subir! Não, ela não vai subir! Onde ela vai? Ai, não vai pra encomenda! Gente, ela tá bem ali! Gente, ela tá do lado! Mas fica do lado, então, né, gente? Porque ela tá esperando a gente fazer! Ai, tchau, professora! Tchau, professora! Olha a caixa ali atrás dela! Sobe, sobe, sobe! Ela vai descer! Desce, desce, desce! Onde ela vai? Onde ela vai? Ela tá vindo aqui? Ah, tá vindo pra cozinha? Acho que tá! Você tá onde? Na frente da casa ou atrás? Não, eu tô atrás! Mas eu vou na frente porque aí vai ficar mais fácil da gente adentrar! É por aí que eu falei, ó! A fita podia tá aí dentro, sabe? É, mas a gente já comprou! Agora a gente já tem a fita! Agora a gente já tem a fita! Enfim, vamos lá! Gritir, cadê a nossa fita? Ela tá na sala de TV! Isso, isso, isso! Bora, bora! Corre, corre, corre! Sabe onde tá a chave? Chave embaixo do capacho! Não, mas não precisa! Não? Ui! Ela vai descer do osso! Ai, ela saiu! Eu sei lá, tá? Só que ninguém quer falar! T Beijo! Cortou, colocou. Agora a fita! E só sai correndo! Cuidados, pô! Aaaayaiaiaiaiaiaiai specialists! A catata! tutaj a catata! Já pensou, louca? Você pede suas roupinhas lá na hora que você vai abrir, tem uma colmeia de abelha. Ai, gente, sério. Por favor, gente, nunca façam isso. Tadinha, dá pra fazer uma abelha. Gente, eu tenho pavor de abelha. Eu não gosto de abelha, não. Gente, eu até achei elas bonitinhas, mas eu tenho agonia, mami. Ficou até descabelada, louca. Ai, meu Deus do céu. Tô desesperada. Então, gente, lembrando que isso é tudo uma brincadeira. A gente nunca vai fazer isso de verdade com ninguém. Com ninguém. Umas colagenzinhas básicas. No jogo, né? A gente faz umas colagens básicas, mas nada que prejudique ou que machuque. Machuque. Nossa, até assobiou. Até assobi aí. Nada que machuque ou deixe a pessoa triste, magoada, né, mami? E é isso. Se vocês gostaram da nossa colagem, sua própria, deixem muito like e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. As minhas notificações clicando no sininho. Um super beijo. A gente ia amar muito vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Pessoal, muitos likes pra gente saber qual é a próxima trolagem que eu já tô ansiosa. Eu também, eu tô muito ansiosa. Tchau, tchau. Fui.